Salve rapaziada, se você não é inscrito no canal ainda se inscreva, que vai estar me ajudando bastante, beleza? Curta e compartilhe e se inscreva no meu canal, valeu? Falou! Salve rapaziada, beleza? Tô aqui mais uma vez, hoje eu vou mostrar mais o sistema de tendas e medicamentos Como funciona normal Deixa eu abrir aqui, espero que não esteja o mesmo problema de antes, né? É, agora tá tudo ok Deixa eu ver o que eu tenho, não sei se eu tenho uma tenda aqui ainda, certamente eu não tenho É, não tenho Também não tenho muitos medicamentos Vou ver aqui Se eu pegar alguns Ih, olha, de novo, moral Deixa eu entrar aqui Olha, de novo Por que sempre isso acontece comigo, velho? Não é possível um negócio desse, olha Vai ter respaldo em índices Então Já já nós voltamos É isso aí rapaziada, voltamos Eu vou aproveitar e pegar alguma tenda aqui Deixa eu ver Vou pegar Medikit Bolsa de sangue Não vou pegar esse bolsa de calor Não vou pegar só para dar demonstração Aqui tem uma tenda Pronto Olha Eu acho que esse negócio sempre só acontece comigo, velho Eu não sei como é essa possível Pronto Pronto Olha Que isso, cara Pronto Aí é o seguinte Como eu tava Ah Até esqueci O servidor tem um sistema de respaldo em índices Que acredito eu Vamos dizer Se você lutou em uma base militar E lá não tem mais nada Vai dar esse respaldo em índices Você pode ir lá que vai ter mais coisas Às vezes não tinha um colete E pode ter um colete dessa vez Então acredito que funcione dessa maneira, né Não funciona isso no drop Porque, pô, imagina O drop caiu E você já pegou tudo Teve respaldinha E você vai lá de novo Então não pode um negócio desse, né Não seria Não seria tão bom, né Porque já tem as bases militares Os lutos normais Então Na minha opinião Já tá maneiro desse modo Não precisa melhorar mais Aí Como eu tava explicando Mostra Sobre o sistema de tendas E o sistema de medicamentos É simples Eu gostei desse servidor Por causa disso Porque é claro que Além de ser brasileiro Faz entender mais, né Como funcionam as coisas Normal E é muito fácil de aprender No primeiro dia Se você é novato No primeiro dia Que você entra no servidor Cara Eu garanto Que você vai aprender No instante Não tem essa Você vai aprender rápido, rápido Como funcionam as coisas No servidor E tal E cara Pronto Desse eu não sabia Começou a música Que superamos Sei lá o que Que é o hambúrguer Que é o hambúrguer Que é do nada Aí pronto Esse sistema de hambúrguer Se eu não me engano É o Ajuda humanitária Que certamente Certeza Que vai ter Alguns suprimentos As coisas essenciais Para a sobrevivência É o que Eu acho que vai ter Acho não Que vai ter Na verdade Aí acabou de cair Tá Na instante Tá um pouquinho longe Deixa eu ver O que tem aqui Que eu vou usar Múter Aqui Vamos pegar Esse motor Vamos ver Bom Eu vou colocar A tenda E vou tirar Depois Mas tô procurando O cantinho É o seguinte Rapaziada Aqui vocês podem ver Tem a bandagem Caso você esteja Sangrando Participou de um pvp Você usa a bandagem Caso você For de muito pvp Tenha mais de uma bandagem Medikit Que Se você usa no medikit Você não precisa Usar bolsa de sangue Que já enche um pouquinho Mais Como tô explicando Eu tenho a bandagem Usada para estancar Sangramentos Kit de primeiro socorro Usado para recuperar Blood Que é o Que a bolsa de sangue Faz Cura Sangramentos Cura dores Então O kit de primeiro socorro Faz o seguinte Substitui A bandagem E Que não tem agora Que é Pec Millie Analgésico Se não me engano Aí tem a Mofina Caso você quebrar o osso Vai aparecer Um sinalzinho Aqui Do osso Rachado no meio Acho que é aqui também É usado para curar Fatura E Ossos quebrados Aí tem esse aqui Bolsa de sangue Usado para transfusão Sanguínea E recuperar Blood Que é Caso o sangue Esse sinalzinho Aqui Estiver bem baixinho Você pode usar Aí tem essa bolsa de calor Bom Eu ainda não consegui usar Nenhuma bolsa de calor No servidor Mas pelo que eu já sei De outros servidores Caso a temperatura Do boneco Esteja Do boneco A temperatura Do personagem Esteja Meio ruim É recomendável Usar Entendeu Aí pronto Esse é o essencial Para ter Né Tem duas Mofinas Duas bandagens Um medkit E tem que ter Pelo menos O analgésico Pelo menos Uns dois Porque você sempre Vai precisar dele Aí tem a tenda Deixa eu Pegar ela aqui Coloca ela em qualquer canto Aí você aperta enter E colocou ela Normal Pronto Aqui Tá visível Para todo mundo Né Mas É o seguinte Se caso Vamos dizer Eu colocar alguma coisa Aqui Vocês podem ver O slot dela 500 Nizote Cabe muita coisa Para você guardar Mas só que tem o seguinte Vamos dizer Você guardou Uma munição Aí você não quer Que sua tenda Fique aqui mais Você vai lá Retira sua tenda Esperando que as coisas Estejam juntas Não Se caso ela tiver Algo dentro dela Então não vai ser possível Meio que mudar De lugar Essas coisas Só vai ser a tenda Ela vazia Isso é Para resumir Você vai perder Suas coisas Caso esteja Algum ente raro Sei lá Um colete Um capacete Uma mochila boa Você vai perder Tudo Simplesmente Tudo E o que eu percebi Também Rapaz É que muita gente Eu não vou fazer isso Porque certamente Eu não vou recuperar Mais a tenda Mas Muita gente Buga a tenda Na parede Sabe Porque Ninguém vai ver Né Se alguém descobrir É porque o cara Realmente é esperto Sabe procurar Bastante Mas O visível é assim Alguém passar ali Vai ver Ah uma tenda Então Caso não tenha nada nela Você quer retirar ela É só Abrir o inventário Desmarcar aquela opção Rider É só se afastar um pouquinho Aí vai aparecer A opção de remover tenda Você aperta scroll No mouse Pronto Ela já tá linchando Tá vendo Aí só Aperta scroll duas vezes Pronto Pegou Aí vocês podem ver Que tem a tenda aqui Um negócio Que eu não achei muito maneiro É que Caso você esteja com algum amigo Você quer colocar uma tenda E caso esse amigo Passar pela tenda Onde você tá colocando Você não apertou o enter ainda Sua tenda vai sumir Meu amigo Isso mesmo Ela não vai nem pôr inventário E nem vai pro chão Não sei nem pra onde vai Aí isso significa Que você vai perder Sua tenda Antes de ter colocado Eu não sei Se Por que é assim Mas já aconteceu isso Uma, duas vezes Duas Duas dão Um mais três no máximo De infelizmente Acabar perdendo as tendas Aí Porque realmente Eu não sei Se é assim mesmo Mas Um ponto negativo Se for assim Do servidor O que eu acho É isso Mas fora isso Servidor É tudo de bom É pra PC fraco Se você tem PC fraco Pronto Eu recomendo Esse servidor aqui Se o seu PC é bom Também Eu recomendo O servidor de qualquer modo De jogar nele Porque cara Como eu expliquei Eu gostei muito Sobre como tá explicando As coisinhas aqui O que o medicamento serve Aí também tem as comidas Pra mim Não diferencia nada Comida é comida Aí tem aqui Macarrão enlatado Comida de ótima qualidade E eu acabei usando Mas tá bom É Sardinha enlatada Mesma coisa Comida de qualidade Aqui é carne Muito bura Pra regenerar Blood Que é o sangue Comida de ótima qualidade Pronto Essa aqui Já dá uma diferenciada Que dá uma recuperada Também no sangue Aqui Essa garrafa de água cheia Você pode encher ela de novo É só ir na água Normal Como se estivesse Nadando E encher lá Aqui é a lata de refrigerante E a mesma coisa Coca-Cola Eu vou até usar uma Pra encher Eu tô gravando esse vídeo De bem de manhã cedo Ainda tô com um pouco de sono Nem tomei café ainda Deixa eu sair daqui Acho que é pra lá Aqui é um verdadeiro Labirinto Vamos subir aqui Pra sair fora Pronto Pensei que Não ia conseguir sair Aí vamos entrar na Do bar de novo Que eu vou deixar A tenda lá Não vou estar rodando Com ela Espero que Não esteja mais Abrindo e fechando Vou abrir E fechou E fechou E caramba Eu vou esperar ela descer Desceu Opa aí Meu Deus Pronto Eu consegui entrar Mesmo com a mesma dificuldade De sempre Mas consegui entrar De novo E eu acho que foi aqui Que eu peguei a tenda Ai meu Deus Que sonho Vou deixar a tenda aqui Vou colocar Dois motores E um tanque Acho que não tem mais nada Pra colocar aqui Deixa eu ver Aqui Colocar o medkit Vamos mandar E uma fina Acho que é aqui Que fica a comida Vou deixar uma aqui Ai mesmo Já tava me esquecendo De guardar a munição Pronto Aí rapaz É isso Ai que sonho O vídeo mais Foi Pra explicar Sobre O sistema De medicamentos E Sobre a tenda Explicar um pouco A comida Não é comida 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 Simples Mas é isso ai Espero que tenham gostado Deixe um like E Se inscreva no canal E compartilhe Beleza Valeu Falou